A dança é só uma vez por semana, mas é o suficiente para chamar a atenção de quem passa pela Avenida João Alberto. Toda quarta-feira, o Laboratório Bom Pastor realiza essa atividade com o principal objetivo, promover saúde e bem-estar para a comunidade. O Bom Pastor está com esse projeto agora, da Zumba, estamos provando saúde cada vez mais, a gente trabalha com exames laboratoriais, a gente oferece nossos trabalhos, mas também a gente pensou em uma forma de exercitar, uma forma também de saúde, que é a Zumba, agora que a gente trouxe para cá. Todas as quarta-feiras, aqui na Avenida João Alberto, a partir das 5 horas da tarde, e o povo está gostando, o Bom Pastor trabalha com exames, vendendo saúde, né? Então, a Zumba é mais uma para a gente agregar no Bom Pastor. Além da diversão, quem participa da Zumba do Laboratório Bom Pastor, concorre a sorteio de exames e brindes. Hoje, mais dois serão sorteados no final do evento. As aulas de Zumba são comandadas pelo experiente professor Cássio Júnior. É uma forma prazerosa, né? Logo, a modalidade de Zumba é bem acessível a todos os públicos, seja criança, seja adulto, seja idoso. Então, pela essa facilidade de poder alcançar todos os públicos, a Zumba, ela se torna uma atividade no qual a pessoa faz com muito prazer, com muita diversão. E eu sempre falo para os alunos que aqui o importante não é você dançar perfeitamente, mas você se movimentar, se distrair e, de uma certa forma, você se descontrair, se esquecendo dos problemas do dia a dia. É um momento de prazer e um momento de alegria. Todo mundo aqui ao ar livre vai se interagindo com todo mundo. Quer dizer, o pessoal vai aderindo também, porque a informação que eu tenho é que cada semana aumenta o número de participantes, né? Sim, a cada semana o número de participantes aqui nesta aula vem aumentando, né? Devido já ao grande fluxo de pessoas aqui na avenida. Então, essa ação do Laboratório Bom Pastor, né? É entrar em promover a saúde, em trazer a saúde para esse público que já tem, que já pratica atividade física, uma caminhada aqui na avenida, só veio acalhar, veio cair bem. Então, a pessoa já passa aqui, caminha e, quando volta, já encosta e já começa a dançar, já faz uma outra atividade, que é a Zumba. Eu acho muito interessante, porque não deixa de ser um exercício, né? E muita gente, às vezes, só vem fazer uma caminhada e isso acaba sendo um exercício a mais. E para quem gosta de dançar, hein? Para quem gosta de dançar, melhor ainda. Quer dizer, além de você estar buscando a forma física, a saúde, vocês também ainda concorrem a brindes aqui, né? Isso, toda vez que tem dança, tem um sorteio de brindes. Então, a ideia foi muito boa? Muito boa, gostei muito. A Zumba é um exercício físico que mistura vários ritmos de dança. Dona Raimunda Pereira, de 68 anos, mostra que ainda tem muito fôlego para essa atividade. Eu danço a semana toda lá na Jade. E ainda vem para cá toda quarta? Para cá, quarta-feira. Haja fôlego. Bom demais. A senhora se sente bem? Me sinto bem. Dá para aguentar o rojão? Hã? Dá para aguentar o pique aqui da galera? Ah, sim. Tem na hora que terminar. O que é que você acha dessa iniciativa do Bom Pastor em trazer esse evento para cá? Vai envolver todo mundo aqui? Muito bom. Isso aí, muito bom. Muito bom.